olá meninas e meninos eu vou estar fazendo um vídeo aqui de como eu organizo os quartos do ap esse quarto aqui é o meu e da minha filha isabela bom eu procuro combinar as mantas sempre quando eu boto uma manta numa cama eu combino coloco na outra também da mesma cor e os meus sós de elástico também e as fronhas as fronhas pelo menos uma tem que estar combinando ficar bem é organizado e fica no padrão eu gosto mas não fica assim aquele carnaval ficam se conversando as cores e aí é isso aí eu tenho dois travesseiros uma almofada e coloco sim aqui na frente e na cama da isabela o travesseiro e duas almofadas o travesseiro dela é mais murchinho porque ela não gosta de travesseiro que cheio gosta mas fica assim o travesseiro dela é bem luxo e fica assim persiana deixo aberta parei já bastante agora eu fechei ela a janela para que tá batendo muito a persiana aí eu fechei um pouco mas já ventilou bastante é bem ventilado os quartos e fica assim essa visão e aí e aí e aí e aí e essa visão dos quartos aí fica assim no dia a dia não só de elástico e embaixo no colchão a manta em cima quando tá bem calor mesmo aí a gente tira a manta e guarda deixa só os lençóis de elástico aí a escama fica só com os lençóis e travesseiros aí eu guardo mas agora com ainda tá quente ainda né mas eu costumo guardar quando tá muito quente porque aí não é necessário usar aí fica esse tapetinho aqui também ó no meio do quarto entre uma cama e outra agora eu vou tá mostrando o segundo quarto então o segundo quarto fica assim dois travesseiros as almofadas não as almofadas ficam assim na lateral né essa cama aqui é diferente e os travesseiros ficam lá na ponta na cabeceira aí essa cama aqui é a cabeceira dela que é um sofá cama aí fica assim e eu gosto porque essa lateral dela aqui não encosta na parede aí a gente não fica em contato com a parede aí evita sujar né colocar pé criança né e fica assim organizado desse jeito aí a gente coloca colocamos essa coxa a gente coloca uma coxa a cama embaixo é baú puxa e aí fica já arrumada depois é só puxar e fica assim a cama do dia a dia e esse quarto aqui é o da Isaela e o da Anitta aí fica assim aí a gente já tá ensinando a Anitta no ritmo às vezes eu peço ela pra arrumar a cama ela arruma direitinho depois se faltar alguma coisa eu venho aqui rapidinho e dou uma dou uma geral mas ela já tá sabendo já arrumar a cama do jeito que é pra ser arrumada que a gente costuma arrumar fica assim aí eu abro as fecianas também pra arejar bastante fechei agora com a do vento que ela tá batendo muito mas o dia a dia é assim que fica o quarto a gente procura manter e é isso aí aí fica tudo organizado as camas essa visão que você tem hoje eu não tô gravando os quartos todos não os detalhes do quarto não eu só tô gravando mais é aqui a minha intenção pro vídeo é mostrar como eu deixo as camas dos quartos no dia a dia eu deixo assim a gente mantém elas assim tanto o quarto quanto o outro eu tô conseguindo não foi fácil conquistar não foi difícil que né quatro pessoas na casa comigo quatro mas tem que ter uma organização e depois que a gente pega o jeito a gente vê que não é difícil é fácil é automático a Anitta já tá entrando no ritmo né é automático levantou faz o que tem que fazer não vou dizer que a pessoa já vai botar o pé no chão e começar a arrumar a cama também não só levanta respira toma um café escova os dentes depois já deixa no jeito é eu pensava que era uma coisa assim ah eu via né eu via assim nos vídeos eu pensava assim nossa é impossível essa cama ficar arrumada mas hoje em dia eu vejo que não fica arrumada se você quiser durante o dia explorar o quarto deitar na cama pode tranquilo isso não impede de você depois sempre quando tá levantando dar uma esticadinha ajeitar o travesseiro né e assim e na época que é boa mesmo deixar o quarto arrumado mesmo o quarto fica mais arrumado quando tá muito calor né ninguém quer ficar em cama dificilmente vai fazer outras coisas mas na cama mesmo mas é assim eu pensava eu pensava que era muito difícil manter as camas do quarto arrumada mas hoje em dia eu vejo que não eu mudei os hábitos e eu vejo que não as meninas vão trabalhar mesmo só fica aí eu e a Anitta né aí a gente tá no ritmo e assim a gente tá conseguindo manter e a Anitta tem dia que eu não arrumo deixa a Anitta arrumar o quarto aqui fala vai lá arrumar o quarto pra sua mãe que ela pediu vai lá arrumar aí ela já vem já coloca tudo no lugar arrumo as bonecas dela as coisinhas dela aí depois eu venho só varrendo passando paninho e tudo bem e eu não passo pano no quarto todo dia não eu não passo não eu costumo passar assim um dia sim e um dia não todo dia eu não passo não e faxina mesmo a gente tira pra dar quando tá bem precário mas no dia a dia assim a gente vai mantendo e vai ficando claro que tem que varrer né a gente não passa pano mas varrer tem porque não sei de onde sai tanta poeira tanta poeira não sei de onde sai e fica assim roupa pra Isayla a Isayla gosta de passar roupa fica aqui ó ela não guarda roupa sem passar meu Deus aí ó tudo assim ela organiza ela não minha filha não guarda roupa sem passar eu já não eu não sei o que é passar roupa as vezes eu ligo o ferro pra passar as fronhas que eu gosto de passar as fronhas mas quando ela vai passar roupa eu jogo as fronhas pra ela passar e roupa quando eu vou sair minha roupa a maioria é só passar de um lado e do outro eu estico na cama mesmo e passo de um lado e do outro pronto tá pronta e a minha roupa o tecido também ajuda bastante mas ela não ela passa mesmo aí ó tá tudo assim agora fica aí ó pra quando ela tiver tempo passar e é isso aí meninas e meninos espero que tenha gostado se inscreva no meu canal dá um like me siga lá no instagram mesa posta criativa e é isso aí e devagar a gente chega lá espero que tenha gostado tchau tchau